Olá pessoal, aqui é o professor Marquinhos Reis, o seu professor do canal Suprema Química e nessa aula nós vamos discutir sobre o que são moléculas, afinal de contas. Como se formam as moléculas? O que é isso? Mas antes de entrar especificamente, eu já vou pedindo para vocês a gentileza, deixe o like, comente aqui o que você está achando sobre essa aula, compartilhe com seus amigos que você sabe que tem interesse nesse assunto e vem comigo. Bom, quando eu falo sobre moléculas, eu gosto de começar a discutir esse assunto pelo início. Afinal de contas, o que é uma molécula? Moléculas são substâncias formadas por ligações covalentes entre ametais de modo geral, tá bom? Ligações covalentes entre ametais, sendo que esses ametais são principalmente Fonclebriski-PH, Fluoroxigênio-Nitrogênio, Clorobromo-Iodo, Enxofre-Carbono-Fósforo-Hidrogênio, Fonclebriski-PH. Guarda essa palavrinha. Essa é a ordem decrescente de eletronegatividade para os principais ametais. Ou seja, eu tenho duas informações fundamentais nessa palavrinha para vocês aprenderem o que são as moléculas. Bom, além de eu ter, então, os principais ametais, eu tenho a eletronegatividade. Mas o que é a eletronegatividade? É a tendência em atrair elétrons. Ou seja, por exemplo, se eu tenho um núcleo de um átomo, por exemplo, aqui, de um átomo grandão, ou seja, um átomo pouco eletronegativo, eu vou chutar, por exemplo, vamos supor que eu seja o fósforo, que está aqui. Eu tenho um outro núcleo de um átomo aqui de Fluor, mais eletronegativo. Tá bom? Mais eletronegativo. O que é que significa dizer que o Fluor é mais eletronegativo? Significa que se eu, por um acaso, deixar um par de elétrons entre o fósforo e o Fluor, por exemplo, o Fluor, ele puxa mais os elétrons para o aperto dele. Isso é só uma analogia para a gente visualizar o que é eletronegatividade. Tem a tendência em atrair elétrons. Tá bom? E como os ametais são os mais eletronegativos, essa propriedade periódica vai estar muito inserida no estudo das moléculas. Bom, pessoal, com isso, é importante lembrar que quando nós falamos em ligações covalentes que formam as moléculas, nós estamos falando sobre o compartilhamento de elétrons, que acontece através da interação entre orbitais atômicos. Orbitais atômicos estes, gente, que a gente pode entender como sendo regiões no átomo no qual eu tenho a maior probabilidade de encontrar os elétrons. E nesses orbitais atômicos, resumidamente, os elétrons tendem a ficar em pares, pares de elétrons, em função de uma propriedade dos elétrons chamada de spins. Elétrons com spins invertidos tendem a ficar nos orbitais em pares. Resumidamente, elétrons desemparelhados é ruim para o sistema. Então, a tendência do elétron ficar em par, desemparelhado, ruim. E quando a gente fala sobre essa situação, eu estou falando mais especificamente sobre os elétrons da última camada, que fazem esse tipo, que têm essa característica mais evidenciada e que vão efetivamente estabelecer as ligações covalentes. Bom, galera, vale aqui uma pequena reflexão. Na tabela periódica, nós temos os metais, os ametais, os gases nobres, o hidrogênio, e uma galerinha ali no fundo que não tem uma classificação tão bem definida ainda. Se eu classificar de 1 a 18 a tabela periódica, as colunas da tabela periódica, eu tenho 18 colunas da tabela periódica e um pedaço delas são os ametais. Bom, deixa eu tirar o que não é ametal. Eu coloquei esses como ametais e o hidrogênio. Poxa, mas hidrogênio não é ametal, não? Praticamente não, mas praticamente sim. Por quê? Porque o hidrogênio tem propriedades mais parecidas com os ametais. Então, tudo bem colocar o hidrogênio como ametal aqui para ficar mais didático, tá bom? Bom, dessa forma, se eu utilizar a nomenclatura antiga de colunas A, então eu vou ter a coluna 3A, 4A, 5A, 6A e 7A. Sendo que para as colunas A, o número das colunas é o número de elétrons da última camada. Então, por exemplo, o flúor, galera, o flúor é um ametal que tem 7 elétrons de valência. Esses 7 elétrons de valência ficam distribuídos na última camada, na camada de valência do flúor, e esses elétrons efetivamente que vão estabelecer a ligação covalente. Por exemplo, vou imaginar comigo aqui a formação da molécula F2. Bom, a gente sabe que o flúor é um ametal da coluna 7A com 7 elétrons da última camada. E o flúor, galera, tem 4 orbitais atômicos nessa última camada. Então, se eu tenho 7 elétrons em 4 orbitais atômicos, lembrando que nos orbitais os elétrons tendem a ficar em pares, para representar isso, a gente faz assim. Vocês já devem ter visto isso por aí. Por que tem 4 regiões em volta do flúor? Porque o flúor tem 4 orbitais atômicos. Mas olha só comigo o seguinte, o flúor tem um elétron desemparelhado, isso é ruim para o sistema. Então, se eu tenho um outro átomo de flúor, por exemplo, ao lado, o que acontece? Cada átomo de flúor aqui tem um elétron desemparelhado. Esses elétrons desemparelhados desestabilizam o sistema. A tendência desses átomos de flúor, então, é se aproximar. À medida que eles se aproximam, o sistema estabiliza um pouco mais, até que forma a ligação covalente. Eu estou representando a formação da ligação covalente como essa bolinha ali em volta dos elétrons que antes estavam desemparelhados. Eles agora emparelharam. Eles foram compartilhados entre os dois átomos de flúor. Agora, esse par de elétrons pertence aos dois ao mesmo tempo e os dois atingiram a instabilidade. Para representar moléculas, eu posso usar uma chamada fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis, no qual eu mostro os elétrons ligantes e não ligantes da última camada. E também eu posso representar com uma fórmula chamada de fórmula estrutural, no qual os elétrons que participam da ligação, os elétrons ligantes, eles são representados com um segmento de reta. Está vendo, galera? É bem tranquilo. Deixa o like no vídeo. Mas vamos lá. Fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis. Eu mostro os elétrons ligantes e os elétrons não ligantes da última camada. Por exemplo, assim. Está bom? Coloquei de cores diferentes só para a gente visualizar os elétrons ligantes que fazem a ligação, que são compartilhados, e os elétrons não ligantes. A fórmula estrutural, por sua vez, a gente representa os elétrons ligantes usando um segmento de reta. Então, o segmento de reta é um par de elétrons compartilhados entre os dois átomos. Na fórmula estrutural, eu não preciso mostrar os elétrons não ligantes. Na fórmula estrutural. Está bom? Bom, galera. Resumidamente. Então, vamos lá. Coluna 7A, 7 elétrons na última camada. Por exemplo, o flúor, que faz uma ligação covalente e tem três pares de elétrons não ligantes. Coluna 6A, 6 elétrons na última camada, faz duas ligações covalentes e tem dois pares de elétrons não ligantes. Coluna 5A, 5 elétrons de valência. Por exemplo, o nitrogênio faz três ligações covalentes e tem um par de elétrons não ligantes. Coluna 4A, 4 elétrons na última camada, 4 ligações covalentes, não tem par de elétrons não ligantes. Então, gente, é só usar essa lógica. Está bom? É só usar essa lógica. Um exemplo aqui interessante, resumido para vocês, tem essa tabelinha. Um exemplo, uma exceção importante é o hidrogênio que só faz uma ligação covalente. Por isso, quando a gente vai desenhar a molécula, por exemplo, CO2, a fórmula eletrônica mostra os elétrons ligantes e não ligantes e a fórmula estrutural vai usar, ao invés de mostrar os elétrons ligantes, vai colocar segmentos de reta para mostrar os elétrons compartilhados. Lembrando que o carbono faz quatro ligações covalentes, uma, duas, três, quatro. Nesse caso, ele está fazendo duas duplas e o oxigênio está fazendo, cada oxigênio está fazendo duas ligações covalentes. Molécula de CO2. Está bom? Um átomo com seu vizinho, ele pode fazer uma ligação simples com seu vizinho, ele pode fazer uma ligação dupla e, no máximo, uma ligação tripla. Está bom? Mas isso é uma outra história. A molécula NH3 vai ter uma fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis mostrando os elétrons ligantes e não ligantes e uma fórmula estrutural resumidamente mostrada aqui para vocês. Eu estou deixando para vocês verem a fórmula estrutural exatamente para mostrar que os elétrons ligantes são aqueles que formam o segmento de reta na ligação química que estabelece as moléculas. Está bom? Então, pessoal, essa é a nossa aula introdutória sobre as moléculas. O que são moléculas? São substâncias formadas por ligações covalentes entre A metais. Mas tem um detalhe que eu queria destacar aqui com vocês antes de finalizar esse nosso estudo. Bom, NH3 é uma molécula. Beleza. NH3 é uma molécula? NH3 é uma molécula? Não. Por que NH3 não é uma molécula? Porque NH3 é um composto iônico. Compostos iônicos formados por ligação iônica não são moleculares. A gente fala que é um composto iônico. O ferro é uma molécula? Não. O ferro é um composto metálico. Uma barra de ferro, uma barra de alumínio é um metal. É um composto metálico. É uma substância metálica, melhor dizendo. Tá bom? Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Não utilizar erroneamente o termo molécula como sinônimo de substância. Lembrem-se, para ser molécula, tem que ser formado por ligações covalentes, principalmente entre ametais. Beleza? Galera, foi um prazer estar aqui com vocês. Vejo vocês numa próxima aula. Me sigam lá no Instagram, arroba Suprema Química. E fiquem atentos aqui no YouTube, porque tem muita coisa legal para vocês. Tá bom? Valeu, muito obrigado. E a gente se vê numa próxima aula. Tamo junto! do... E aí E aí E aí